Opa, tudo bom? E bem-vindos a Awesome Nauts, galera. Esse joguinho aqui, ele é muito irado, mano, muito irado. Eu já jogo ele faz um tempo, só que ele ficou grátis agora há pouco. E aí eu resolvi fazer um vídeo, né, falando que ele ficou grátis. Olha lá, tá grátis, vai baixar e mostrar pra vocês como é que é o jogo. Ele é um jogo... ele é um MOBA, na moral. E ele... o que que é um MOBA? É tipo LOL ou DOTA, tem torre pra destruir, tem núcleo pra destruir, quem destruir o núcleo do outro primeiro ganha. E é basicamente isso, eu gravei esse vídeo com uma amiga minha, a Nauti, e ela vai estar no vídeo, e é isso, espero que vocês gostem. Fica aí com o vídeo. Conexão instável, tinha que ser você, Nauti. Nauti, cadê você que não tá aqui no meu time? Uai, eu tô no seu time. Ah, agora você tá. Vamos com Chucho, de novo? Vamos de Chucho. Buenas noches. Buenas noches. Esse cara é um mito, mano. Não. Sim, melhor que essa galinha aí. Não é galinha, melhor que seu Lorde Vrax. Não é Vrax, não xinga o Chucho. Contra bots, olha que diversão. Contra fucking bots. Não, é contra um cara. E dois bots. Bichinho. Bichinho, tadinho dele, mano. Tadinho. Ô, Nauti, controla suas interferências aí, mano. Vai, interferência, o que é que tá dando? Seu microfone aí. Eu comprando microfone na feirinha? Ah, tá. Vai comprar microfone na loja de 1,99? Dá nisso. Olha o cara, olha o cara. Tá nervoso. Ai, ai, ai. Que que tá doendo? Cara aqui, batendo. Peguei, cheguei. Tem dois. O cara atacou atrás, mano. O cara é um gênio. Snipe a ele. Snipe a cabeça dele. Cadê? Quem é? Nossa, gente, ainda? Boa, Nauti. É assim, eu deixo eles com pouca vida e você só sniper. Snipe pro povo. Eu não tenho mais sniper. O cara pulou lá, não. Enchei-o. Bem na cabeça. Tu não tá sozinho, não. Uiiiiiii. Nossa, eu vou morrer. Não morre. Tô dando meu fora. Snipe. Aê. Nice. Nossa, tá carregando, é? Você é a menina que carrega, é? Ah, tá. Eu erro todas as minhas bombinhas, mas não tem problema, não. Peguei. Ah, e a Snipe passou por cima do cara. O cara tá com pouca vida. Ai, ai. Cuidado com a Snipe. Ela também tem uma Snipe. Acertei, já. Ah, não. Ela morreu. Ficou com de vida. Mata. Subiu. Subiu? Não tá aqui, não. Subiu. Ele subiu. Ela tava com de vida. Nossa, que isso. Ah, mano, eu erro sempre essa zoeirinha. Olha só a minha torreta. Me ajuda. Empurra esses droids. Empurra o droid mesmo. Vai lá em cima. Tem que ir lá em cima. Nossa, azer teia. Deixa eu destruir esses droids aqui. Eu vou subir lá pra defender. Aqui em cima. Tem bastantes droids aqui. Vou avançar com esses droids aqui em cima. Te liga, mano. Eu tô levando essa torre aqui já. Nossa. Vai, só leva. Vou mandar um agitante aí. Nossa. Yes. Yes, morra. Matei o bot. Olha que legal. Ai. Virou um bot, mano. O cara desistiu. O cara que tava no outro time desistiu. Mas também, se eu fosse ele, eu desistia também. A equipe do inimigo está fazendo um desistiu. O cara desistiu. Fale. Eu sinto a necessidade de um desistiu. Bora, vambora, vambora. Caramba, tinha que ser. Boa, pelo menos mataram. Opa. Sai, meu irmão. Esse cara vai acabar me matando se eu ficar ali. Quem é que pegou todas as vidas do mapa? Doutora Note. Eu tô aqui. Ai, ai, ai. Eu saí daqui ainda. Não deve ter sido eu mesmo que peguei as vidas. Ah. Ai, tira essa coisa daqui. Ai, ai, ai. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Quer ajuda aí? Ó, vai. Cara, mano. Eu só erro. Falei, cara, mano. Eu sou muito legal, né? Caraca. Eu vou voltar para você. Ah, passou direto. Acertei. Acerta um snipe nela. Ela não morreu. Triste. Onde está? A batalha. Fale. Ai, 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 ai. Muito dano, muito dano. Só cofa, 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 cofa. Cheguei, 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 cheguei. Ai. Aaaaaaah. Não. Mas eu matei. Você matou o cara. Matei e morri. É assim que eu gosto. Crosskill. Opa, sem querer eu quase fechei o jogo. Vai ter que jogar full screen, não? Prova. É bem-vinda. Consigo fazer proezas jamais imagináveis. Ai. Cheguei. Vou ficar tranquila, eu tô aqui. Sai, cuidado com o povo, ele puxa. Ai, 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 eu percebi. Cuidado com a snipe. Nossa, se eu acertar uma snipe no cara, é GG. Defende lá o top. Tu tá defendendo o top? Eu tô aí, gente, por cima. Ah, mano, mentiu que eu tava sem. Ah, caramba. Caramba. Pegando umas vidinhas aqui embaixo. Deixa eu cair aqui. Cheguei. Vai, me ajuda lá, vacilo. Já foi. Nem inventa, não. Seu povo maníaco. Pegou no outro cara, mano. Não pegou no povo. Que vacilo. Tu acertou, mas não. Não consegui. Então vacilo. Vacilão morre cedo. Desculpa. Não me mata. Ai. Cuidado com a snipe. Toma. Snipe de volta. Nossa, vai morrer. Acerta uma snipe nela. Se eu acertar uma snipe nela. Não tem uma, não. Acabei de usar nela. Agora tem. Nossa. Oi. Ah, não. Pegou em alguém. Pegou nessa lula. Levamos. É nossa. Aí. É nossa. Cuidado. 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 Ah, errou, né? Seu danado. Ah, não. Droga. Errei minha bombita, mano. Eu sempre erro a minha bombita. Você quer ajuda aí embaixo? Ai, socorro, socorro, socorro. Tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Fique viva. Nossa, agora quem vai morrer sou eu. Nossa, vocês três nevem alguém de longe. Caraca. Ai, é muito bom. O cara me prendeu. Não tem aí, tá? Aí em cima. Pegou, né? Acabei de pegar. Ai, 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 viu? Complicado, gente. Assim fica complicado. Vamos lá. Nossa, cuidado. Ai, eu tô morrendo. Vou pra baixo. Volta. Tem alguém lá em cima? Não. Eu vou é morrer. No polvo. Ué, cadê? Nossa, se tu conseguir acertar uma snipe no polvo. Não sei nem onde é que ele tá, mas... Eu li lá pra baixo. Acertei. Caraca. Acertei alguém. Só não sei se matei. Matou. Matou? Aham, tu não viu? Ó, avisozinho. Ó, o vivo. Caraca. Nossa, isso aqui a gente leva muito. Acertei, cara. O cara tá voltando. Não tem mais snipe. Sério. Ah, mas levamos, levamos. Foi boa, foi boa. Pega a vida daí. Nossa, eu vou dar meu fora. Ai. Eu vou lá embaixo defender. Oh, vou nada. Tem um. Oh, meu Deus. Caraca. Quase morri, mano. Triste. É, para a vida, vai. Tô indo. Tá os dois aqui. Help. Eu não tenho... Nada pra fazer. Eu tô na base. Vai morrer. Sai aí. Sai de tudo. Tô chegando. Ah, ué. E quem é o cara que tava aqui? Cheguei, cheguei. Olha a vidinha dela, mano. Olha a vidinha dela. Susto, eu soltei a snap 5. Olha a vidinha dela. Olha a vidinha dela. Ela morreu. Nice. Olha como ela vai. Olha só como ela vai embora da minha vida. Ai. Nossa. Ah, eu errei. É óbvio. Cuidado. Vai devagar. Bata. Nice. Aê, nice. Vai, finaliza tudo. GG. Só bora. Ai, a mulher tá aqui. Ajuda a levar aqui embaixo. Só descendo. Olha ela ali, ó. Certo aí. Boa. Vou deixar ela subir não. Ai. Ela passou por fora. Nossa. Ai. Meu Deus. Vai com calma, vai com calma. Peguei vida, já. Tem um ali lá em cima. Eu vou to indo lá. Ai, que eu vou levar aqui. Não tem nada de levar. Levei. Morri. Sério? Sério, o cara me prendeu. Mas a gente levou. Agora é só ir pro Mel. O Mel é nosso. O Mel deles é nosso. Caraca, que vacilagem. Nosso bot tá paradão, mano. Vamos sim, bora. Vamos sim, bora. Isso, vem. Não adianta correr, não. Adianta sim, corre demais. Ah, ela tava bem ali, né? Eu podia... Bora, bora. É nosso. Nosso Mel, nosso Mel. O Mel deles é nosso. Tem um povo atrás. Outro que lhe derrota. Fire. Não acredito. Ah, você que matou. Pensei que você tinha morrido. Fire. Ganhamos. GG. Good game. Vitória. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei aí embaixo. Se vocês quiserem ver mais Awesome Notes, fala aí também que eu gravo mais. Se não, eu vou gravar de qualquer jeito, porque é um jogo que eu gosto. E é isso. Valeu. Falou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL